Um pedido inusitado de casamento em plena atividade educacional na FAM, a Faculdade Americana. A reportagem é de Alex Ferreira. Eu sou o Luciano, sou namorado da Luana, a gente namora já há 5 anos. Eu resolvi pedir ela em casamento, agora, e eu estava pensando em uma coisa mais diferente, mais dinâmica, então eu resolvi, tive essa ideia de fazer esse pedido aqui na FAM. A CIDADE NO BRASIL 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 Temos o shopping 100% locado, o shopping está bem administrado, o público sempre presente. Então é de muita alegria mesmo e agradecer a Deus o privilégio dessa fase do Via Direta, esses 24 anos. E já pensando os próximos que virão aí também, em novidades, em coisas modernas, mais novidades para os nossos clientes, para os nossos amigos do shopping. A gente teve muitas conquistas aqui dentro, tivemos um crescimento, a gente vem crescendo ano após ano e é muito bom. Aqui é um lugar, um espaço tranquilo, gostoso, um ambiente saudável e para nós, empreendedores, a gente precisa de resultado. E aqui dentro a gente tem conseguido isso. A gente está muito feliz de estar podendo hoje, né, estar completando esses 24 anos. Desses 24, fazem 17 que eu faço parte. E assim, é sempre muito, a gente sempre fica muito feliz quando a gente encontra os clientes satisfeitos, quando os nossos guias, né, os nossos parceiros estão aqui. E que nem o Tomás disse um pouco antes, né, a credibilidade que os nossos lojistas dão a gente para estar continuando esse trabalho. É muito importante para a gente. Eu fico, assim, imensamente feliz porque eu praticamente nasci aqui dentro, né, então é muito importante. Dona Vera, o que a senhora acha de fazer compra aqui no local? Ótimo, eu trago os passageiros, ficam tudo muito satisfeitos, já estou aqui no shopping há 17 anos. O que mais te chama a atenção? Olha, tudo aqui é bom, o pessoal compra bem, tudo é bom. A qualidade de roupa, qualidade, a satisfação, os lojistas atendem muito bem, a diretoria, a administração, é tudo muito boa. Americana sediou a primeira prova nacional de moares e de equinos. O evento, com praça de alimentação, atrações e entrada gratuita, aconteceu no recinto da Festa do Peão. Ô, Wagner, você sabe que eu sou frequentador assim, dessas provas, já fui até da diretoria da BP Man. Aí, eu saí fora, mas o logo da BP Man é uma mula que eu criei, eu sou amigo de todos. E eles vêm falando, Beto, nós precisamos fazer uma americana, vamos fazer uma americana. Aí, assim, um dia eu falei, ó, vamos fazer. Daí ele falou, não, vai fazer a nacional americana. Falei, vamos embora. Mega estrutura, tem gente do Paraná, do Mato Grosso, de Minas Gerais. Então, tem muita gente, que eu, às vezes, nem sei de quem é. E hoje, eu acredito que mais à tarde vai ter mais gente, amanhã, afinal, vai ser aí, vai marcar a história, sabe? Nós não vamos poder parar de fazer esse evento em americano. Estamos aí, fazendo a primeira prova nacional aqui em americana. O Beto cedeu o recinto pra gente. E melhor que esse recinto, você não acha no Brasil. Nós conseguimos trazer a nacional pra cá. E é um evento que emociona todos os muladeiros, todos os criadores de cavalo de marcha, criadores de cavalo diagonalizados, de trotado. Eu acho que tá todo mundo contente pelo evento que o Beto conseguiu fazer, né? E nós estamos fazendo de tudo pra fazer um julgamento correto, um julgamento completo. Pra todos os criadores, os participantes, ficar contentes com esse evento. E o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer aqui de novo a nacional. Pra nós, é americana, é muito interessante. É uma coisa assim, é, sabe, é diferente. Que nada substitui, né, o animal. Você pode falar em tecnologia, a gente usa quadriciclo, moto, tudo. Mas o animal, nada você consegue substituir no trabalho com o gado de corte, né? E o moar, ele tem uma resistência muito forte. É um animal, você fala o cavalo. O cavalo, ele não tem a resistência do moar, entendeu? Então, é muito difícil você falar, ah, tal, esse cavalo, aquele... Não, o moar, ele é diferente. Entendeu? Então, pra nós aqui de americana, é gratificante. Que é uma cidade industrial, né, sediar um evento tão importante como esse, né? Fala, poxa, o que que tem a ver a americana? Mas tem muita gente que tem fazenda, que trabalha e tem interesse nos animais. É um prazer muito grande. Eu sempre falei pro Beto Olar, o Clube dos Cavaleiros da Americana, que é muito bem representado pela FES do Piel, do rodeio que nós temos aqui. A americana merece isso. É um prêmio pra cidade americana, dos amantes, do tropeirismo de americana e região. Então, eu tô muito feliz de poder participar junto com o Clube dos Cavaleiros da Americana, junto com os amigos, os tropeiros. E se Deus quiser, não vai ficar só na primeira, não. Vai ter muito mais do que grandes eventos, outras provas de animais. E se Deus quiser, estaremos juntos pra poder participar e enganecer o tropeirismo no Brasil. O ex-jogador Adelida Guia, o Divino, foi sensação na sexta edição da campanha Novembro Azul de Americana, que foi realizada na Arena Colorado. Ademir é padrinho do evento que aborda a prevenção e a conscientização do câncer de próstata. Esse diagnóstico, ele não vem pro homem através de um sintoma. O câncer de próstata, nos seus estádios iniciais, ele é totalmente assintomático. Ele não dá as caras. Se a gente não for atrás dele, procurá-lo pra poder combatê-lo, às vezes a gente perde a luta. E a gente fica realmente muito satisfeito que a Americana abraçou a causa. Você vê a participação cada ano maior. Isso só me deixa realmente com aquela sensação de que a medicina está sendo feita não só dentro do consultório, mas dentro da vida da gente. A gente precisa desses projetos, com certeza. E a gente tem que dar muito valor a isso. A gente de Americana, pessoas de Americana fazendo o bem. Então, hoje ainda é gratificante poder compartilhar isso com velhos amigos. Lá onde eu tive a felicidade também de jogar, ter a convivência no futebol. Mas é uma causa muito importante. Eles estão de parabéns e que aí possa continuar isso aí por muitos, muitos anos. Eu acho que é importante as pessoas estarem preocupadas com esse tipo de coisa. Estarem aqui alertando. E eu acho que é assim. As pessoas não têm que ter nem vergonha, nem medo. É uma coisa que a gente tem que pensar primeiro na saúde. Então, eu entendo que todos nós que pudermos, de alguma forma, estar ajudando, é importante. Eu fico muito feliz e tenho certeza que é o mesmo sentimento do Dr. Rogério, porque ano a ano tem crescido essa ação, esse movimento, esse evento. Esse ano a gente está com a Demir da Guia, que é uma lenda do futebol brasileiro, como padrinho. E ano a ano a ano a gente tem procurado trazer alguma novidade, mas sem fugir do objetivo principal, que é passar a mensagem da importância da prevenção e da conscientização do câncer de próstata. Então, eu estou super feliz. O ano passado tinha sido o melhor. Esse ano já superou todas as expectativas. Estou muito feliz mesmo. É importantíssimo, né? Eu tive um tio que morava em casa, que infelizmente faleceu por esse problema. Então, a gente sabe da importância que tem e esse preconceito também que gira em torno disso. Então, a gente precisa realmente, em 2017, acabar com essa bobagem, com esse preconceito e realmente cuidar da saúde. Os homens, principalmente, que procuram menos o médico, precisam parar com isso e realmente ir lá procurar o médico, cuidar da sua saúde, porque, afinal de contas, a vida é boa, a vida é bela. A gente tem que aproveitar e viver muitos anos ainda e cuidar da nossa saúde. A gente tem que aproveitar e cuidar da nossa saúde. A gente tem que aproveitar e cuidar da nossa saúde.